Música Fala ai galera, beleza? Aqui ta falando é o Estroitas Sejam muito bem vindos ai a mais um vídeo E galera no vídeo de hoje aqui eu vou ta trazendo mais um vídeo review Dessa vez é um vídeo review muito pedido Que é o vídeo review do Machado Ouro Eu quero agradecer aqui ao Bart Que foi quem me emprestou a conta E queria pedir desculpa a galera Que já vem me emprestando conta e eu não to fazendo Mas é porque cara O Bart foi um dos caras que me emprestou Um dos primeiros ta ligado Então eu não to sendo mais do que justo Queria mandar até um salve Pra galera do clã dele que tava na sala E é só isso ai Mas sem muitas delongas cara, vamos lá Vou começar falando aqui dele mano É onde você pode conseguir ele cara Ele é uma arma de mercado negro Cada caixa dele custa 1000 de zp E você se conseguir ele Ele é permanente Eu ia falar permanente Ou seja pra vida toda Mas não, tudo bem Pula É Cara falando do visual dele mano É um visual muito bonito cara Quem me acompanha ai sabe que Eu acho arma de ouro mano Arma é muito linda cara Porque é ouro mano É um negócio bem diferenciado ta ligado Onde você chega a galera percebe que Você ta com um negócio diferente ta ligado É Mas o dano dele cara O slash dele na cabeça Tira 100 mano No estômago 70 No peito 60 Nos braços 60 Nas pernas 40 E nos pés 40 O stab dele que é aquele mais forte Tira 100 na cabeça 100 no estômago 100 no peito 100 nos braços 80 80 nas pernas E 80 nos pés É Cara se você não viu Eu fiz um review do machado normal Então eu vou deixar ai na descrição do vídeo Se você quiser dar uma olhada Porque eu vou fazer algumas comparações aqui Começando ai as comparações É Muita gente me pergunta Estroite Qual a diferença É Entre o machado ouro E o machado normal Cara Simples Basicamente O machado ouro É amarelo E ele tira 20 de HP a mais nos pés O machado normal tira 20 nos pés Enquanto o machado ouro tira 40 Ou seja mano É quase não ter diferença Tá ligado É Porque a distância é a mesma A velocidade é a mesma Vocês vão ver Que vai ter uma parte do vídeo ai Que eu vou fazer uma comparação Entre a velocidade deles Do slash E é a mesma Vocês vão ver Mas Muita gente me pergunta ai Estroite Roda ou não mano Cara Se eu fosse você E tivesse uns Uns pés sobrando lá Roda cara Sabe por que mano Porque é um negócio que você conseguir Você vai conseguir permanente Você não vai precisar Estar renovando Que nem o machado normal Tem que ficar colocando Os pés para ficar renovando Então você não vai precisar Estar dependendo disso Aí a parte que eu estou mostrando No slash é igual É o mesmo Mas voltando aqui Cara É um negócio que vale a pena sim É Muita gente ai me pergunta É Como é que eu devo jogar o gastroite De machado mano Cara É simples O machado Ele é uma arma que O slash dele mano É fatal mano Tanto o cara de capacete Ou não É fatal Porque mano Se você der um slash Na cabeça do cara É 100 mano Já era O cara vai pra Vai pra Pra vala Tá ligado E muito tempo Até um cara que falou ai Que capacete e colete Não influenciava em arma branca Mas influencia sim Cara É tanto que a Kukri Quando você dá um slash Na cabeça Qualquer Kukri Que eu vi até agora Ela tira 88 E não tira 100 Então cara Se for jogar de machado Eu recomendo você Dar slash E mano Muita gente reclama disso Porque é muito apelão O slash do machado Isso é verdade Mas mano Eu recomendo mais o slash Se você tiver no canto apertado Tá ligado Se você tiver no canto aberto Assim mano Sai dando um stab Que é mais fatal ainda Tá ligado Mas cara Se eu fosse classificar Que ele entre as armas Eu colocaria ele Entre as armas tops Tá ligado A Kukri A Pá Porque cara É uma arma branca Que mano Não tem de que você reclamar Beleza Então foi esse ai O vídeo review Galera Deixa teu like Pra me ajudar Se você gostou Meu twitter E meu facebook Tá na descrição Se eu faltei Falar alguma coisa Que vocês que são Experts ai no assunto Podem falar ai Que eu Nos comentários Pra eu me tocar Tá ligado Mas é só isso ai Deixa teu like Falou E até mais